Hoje eu vou te ensinar a preparar uma torta de morango super saudável. Alguém gosta de morango aí? Alguém fala morango? Gente, quem não ama morango? Sabe aquela receita pra ter na geladeira quando bate a vontade de comer um docinho? Essa é perfeita. A gente vai começar pela nossa base. Pra isso, você vai precisar de meia xícara de farinha de amêndoas, um quarto de xícara de farinha de aveia, três colheres de sopa de manteiga ou óleo de coco, duas colheres de sopa de açúcar demerara ou mesmo xilitol, duas colheres de sopa de farinha de linhaça dourada. E é só misturar todos os ingredientes na tigela. A gente vai misturar essas farinhas aqui, antes de acrescentar a manteiga. Agora é só acrescentar a manteiga. E é só incorporar toda a manteiga até que vire uma massa bem logênica. E esse é um doce pra você comer sem culpa. Sem culpa! Sem culpa! Massa pronta. Eu vou utilizar aqui uma forma de fundo removível pra auxiliar na hora de desenformar. No fundo, eu vou dar uma pincelada de manteiga ou azeite ou óleo de coco, o que você tiver em casa. E eu vou colocar um pedacinho de papel manteiga no formato dessa forma removível. Agora eu vou colocar a massa aqui dentro e vou espalhar com cuidado pra que fique homogêneo. Enquanto isso, pré-aquece teu forno a mais ou menos 180 graus. 15 minutos pra assar. E pra massa, a gente vai utilizar 1 quarto de xícara de xilitol, 1 xícara de morango, 1 colher de sopa bem cheia de gelatina incolor, 1 meia xícara de água quente pra dissolver a gelatina, 250 gramas de ricota e 500 gramas do iogurte Lac Bacillus tradicional da Verticamp. Dissolva a gelatina na água quente. Olha a textura desse iogurte. Então eu vou acrescentar o queijo. O xilitol. E o morango, né? E agora é só bater tudo no liquidificador. A base já saiu do forno, já esfriou e agora é só colocar a nossa massa por cima. E eu vou levar à geladeira por pelo menos duas horas. E aí, vamos ver como a nossa torta ficou? E eu uso um copo mesmo pra desenformar a nossa torta. E eu vou finalizar com alguns moranguinhos pra decorar. E aí E aí Você não vai mais precisar saltar a geladeira. E aí A gente vai mais precisar saltar a geladeira. E aí